E sonho Amo caca, trok pa caca, sorak pa e lu se face a kekao Yawe alokaneleke lu se fa kao Yawe alokaneleke lu se fa kao E kadolonga yawe tie lo balonga E kadolonga yawe tie lo balonga Lu se fa suka da kei cha kanu Yawe te onokaneleke lu se face a kekao Yawe te onokaneleke lu se face a kekao Una kebi kuotoka utiantami yawe lao E tono mwometo pale yele yawe tie bie E tono mwometo pale yele yawe tie bie Yawe ke lu se fa lu se fa sah Ute ni lu se fa Yawe ke lu se fa lu se fa lu se f a Ute ni lu se fa Viva lo que a denji et a itchan Mona nema keu neve Lene yeyo Luz se pa lene yeyo Me apona mi a katoban Ne fu yeye le mwenye kanega Sonyo yeye la keto sonyo yo Luz se pa lene yeyo 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 E a minha mãe disse, eu também ia pra ser Sonho E sonho Sonho Aie sonho, eu com a irmã, a irmã, a irmã, a irmã A irmã, a irmã, a irmã E quer dizer, vai, então, cara, se sentou, porque é minha pó Minha força, pera, ué, pera, cá Minha força, pera, ué, 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 pera, Tchau, tchau, tchau Amonde kedi, ega koya kowia Mitu atole kapie kota toio Miega nunya wewe pie lua pole kamo Miasa inega beno ya wele lua pole kamo Mitu atole kapie kota toio 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 Legenda Adriana Zanotto